Bem pessoal, é alto importante aqui de São Paulo, 120% do aumento de casos no mês de maio, que é um número muito impressionante e que preocupa a gente, né? Junto com esse número, muita gente vai falar assim, Júlio, por que? E aqui nos comentários desses vídeos que eu tenho feito das últimas altas do Covid, muita gente tem que falar assim, ah Júlio, por que isso tá acontecendo? Não tá todo mundo vacinado? Não está. Em especial, você tem que pensar o seguinte, quando a gente fala, cada vacina tem o seu jeito de funcionar e tal. E no caso da Covid, como foi nova, a gente sabe de tudo isso, né? Existiram uma série de novidades durante o período de vacinação, foi necessário informar todo mundo e mudar às vezes os protocolos, né? E uma dessas é a questão das vacinas de reforço. E isso normalmente acontece com todo mundo, né? Você fica meio, não tá com vontade mais de ir, não aguenta mais isso, né? Às vezes nos comentários eu vejo muito isso, né? Mas a gente tá no curso de uma pandemia, pior pandemia do século, saiu a vacina, saiu rápido, a vacina funciona, é eficaz, mas ela tem algumas características. Uma das características é o tempo, que ela dá imunidade, isso é curto. Ah Júlio, isso é bom? Claro que não, isso é ruim. Por quê? Tem que ficar dando dose de reforço. E muita gente não tá tomando dose de reforço. Esse aumento de 120% é reflexo disso também. Aqui em São Paulo, só pra vocês terem ideia, são mais de 10 milhões de pessoas com a vacina não tá em dia, tá vacina atrasada porque não tomou dose de reforço. Então assim, todo esse cenário, né? Junto com retirada de máscara, como eu falo pra vocês o tempo inteiro, tem que seguir o comitê científico, né? Mandaram retirar máscara, né? Não teve um aumento tão absurdo no período. Agora começou a aumentar, mas veio junto com o período do tempo frio. E o comitê científico foi analisado. Pode ser que seja necessário novamente voltar, mas pode ser. Pode ser que volte a máscara em ambiente fechado, não tem jeito. É tudo baseado no número. Inclusive eu fiz um vídeo ontem que muita gente falou, Ah, não tá voltando. Várias cidades estão vendo seus números aumentados e estão voltando máscara. Vários locais específicos, como escola, voltaram máscara também. Então é algo dinâmico, né? Então duas medidas são muito relevantes. Seguir a orientação dos comitês científicos da sua cidade. Então aqui em São Paulo não voltou máscara. Então você pode sair sem e tal. Siga, não tem problema com isso não. Ah, no homicídio seguro, prefiro usar máscara. Ótimo também. Eu uso na maioria dos lugares que eu vou, porque eles estão exigindo, né? Escola de filho, igreja tá exigindo, né? O hospital exige, né? Então são os ambientes que eu mais frequento, né? Nos parques, nessas coisas, óbvio que eu não tô usando, né? Mas se voltar, vou voltar a usar também. E além disso, reforço da vacina. Isso é muito, muito relevante, tá bom? Esses crescimentos são reflexos dessas duas coisas. Tudo bem? Então vamos acompanhar, vamos ver. Ainda não são números assustadores, mas aumenta a internação, 120% de um mês pro outro é muita coisa, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.